Música Sinceramente, eu fico surpreso quando algumas pessoas querem colar essa imagem de turismo sexual. Aqui hoje nós temos mesmo o turismo familiar, o turismo de negócio. É isso que prevalece, é turismo de lazer, é isso que prevalece na cidade de Fortaleza. Música Meu nome é Mariana, tenho 16 anos, concluí ensino médio agora, sou prostituta e pretendo fazer uma faculdade de medicina. Eu sou Giovana, eu tenho 17 anos, terminei meus estudos, tenho um ensino médio completo, sou prostituta, incrivelmente eu comecei com 13 e pretendo com isso fazer minha faculdade de enfermagem. Eu comecei a me prostituir aos 12 anos e fui a Beira-Mar. Eu fiquei sentada e chegou um rapaz, um senhor já, e perguntou quanto era. E eu falei, bom, 250. E ele me levou para o motel. E isso vem acontecendo. Ele dizer, ele como chefe da Copa, aqui no Ceará, ele dizer que aqui em Fortaleza não tem prostituição. Isso é muito fora do normal, isso é surreal. Ele não tem muita sensibilidade, ele não sabe o que é Fortaleza então. Porque se fosse com uma filha dele, aí sim ia existir prostituição. Fortaleza é uma cidade turística, é uma cidade próxima à Europa, interessante colocar isso, né? Por não ser uma das capitais que tem sol e que tem praia e que não é tão cara, a gente também tem esse mercado, né? É importante colocar isso. Porque Fortaleza tem um grande mercado de prostituição. É importante colocar, que não é difícil você encontrar prostituição em Fortaleza. Tanto nas ruas, como no site, como nos jornais. Ainda quer dizer que a gente também tem uma rede de prostituição. E aí, pra além disso, a gente vai ter outro atrativo, que é a Copa do Mundo, né? Que é o maior evento esportivo do planeta e que vai ser sediado pelo Brasil. Lamentavelmente, muitas pessoas não conseguem entender todos os perigos que a vinda da Copa traz. Ela pode trazer algumas coisas boas, mas ela também traz muitas coisas preocupantes, né? O futebol já é um esporte masculino, né? Então, você tem um número muito grande de homens, né? Tá certo? E que vão estar vindo pra cá, com esse objetivo. Eu sei que muitas, às vezes, em algumas pesquisas que nós fazemos na Proce, tem pessoas que dizem assim, ah, eu não quero sair com um gringo. Porque com o gringo, a gente não tem, depois, se houver alguma situação de perigo, a gente não tem como recorrer. Tem outras que, com certeza, já se preparam, né? E eu acho que isso se dá tanto para as mulheres, como também para as trans femininas, né? Que, no fim, acabam achando que se preparando, já colocando seus silicones, preparando seus guarda-roupas, enfim, se fazendo todo um preparo que antecede a Copa, imaginando que ali vai encontrar, eu vou dizer novamente, seu príncipe encantado. É importante trazer também que dentro dessas fragilidades todas aí, vão fazer dentro da ideia do potencial dos sonhos da Europa. É importante colocar isso, né? Que muitas meninas já começaram a transformar esse corpo, né? Que as mulheres brasileiras, elas têm que ter corpão, muitas curvas. E aí vem o processo mesmo que vai trazer vários riscos. O processo de bombação, o uso do silicone industrial, né? Que vai trazer essa ideia desse corpo arredondado, desse corpo mais cheio de curvas. Então eu acho que aí o munico vai vir um impacto. Pra mim, é turismo. É trabalho, vem muito dinheiro, vem muito turista. Mas do mesmo jeito que é bom por vir dinheiro, vem aquela questão da parte negativa. Vem pessoas que preferem não pagar, vem pessoas que estão dispostas a tudo. Tem outras que até matar estão dispostas. Então é bem perigoso. Com toda a certeza do mundo, a Copa vai trazer muita insegurança pelo fato de vir mais gringos. E a gente não tem, nós prostitutas, não temos direito à segurança. Porque os policiais, eles não estão nem aí. Eles não ligam pra gente. E eu mesma, eu por mim mesma, eu não fico, nem dando um milhão de reais eu fico pro policial. Pelo fato de eu ter esse trauma, de eu ter crescido, ter visto isso tudo. É policial falando e você ter que calar a boca mesmo você tendo certo. Se você não se calar a boca, você apanha, se der parte, morre. Pois é, a gente já é bem combinado, assim, de não ficar policial. Tem um medo pelo fato de saber que vai vir mais gente desconhecida que a gente não conhece. Pelo fato de a gente ser novas e a gente ter pouca força, pouco apoio. A gente não pode lutar por aquilo que a gente quer. Então, assim, se vir a uma pessoa e me agredir, eu vou dar parte. E aí, ele tem dinheiro. E aqui, é tudo na base do dinheiro. Ele tem dinheiro, ele vai se soltar e eu vou ficar ali. Na rua, talvez elas corram mais perigo, sim. Porque, sem dúvida nenhuma, eu creio que quando chegar na semana da Copa, o governo vai querer dar uma limpada na cidade, né? Pra mostrar que Fortaleza é belíssima, é linda. Você pode andar despreocupadamente com todas as coisas que não vai ser incomodada. sob nenhum aspecto. E o que vai acabar acontecendo é que elas possam ser tiradas desse processo, né? Tanto ao redor da Copa, como nos espaços turísticos, vai ser construído, verdadeiro, o Muro de Berlim, né? Entre praia e o estádio. É importante colocar isso, que as pessoas que vão vir pra Fortaleza, assistindo a usar a Copa, eles não vão ter acesso ao miolo da cidade, a misturada da cidade, né? Eles vão ter um acesso, que é praia, né? No caso, é um eixo que vai dar direto o acesso ao castelão e vice-versa. Eu acho que essa é a grande reflexão, né? Reflexão que, pra que essa Copa? A Copa é pro mundo, é pro Brasil. A Copa do mundo, que é no Brasil, é para o mundo, não para os brasileiros. Ah, e a Copa vai melhorar o Brasil? Não. Vai melhorar a Fortaleza? Não. O que vai melhorar é o bolso dos governantes, que vão ficar mais gordos. É somente isso que ela vai fazer. Então, não compensa. A Copa vindo ou não, não vão aumentar salário, não vão aumentar, não vão melhorar a nossa saúde pública, e nem muito menos as nossas escolas. Eu quero sair, só que não tem como. O que eu quero pro meu futuro, como eu já disse, é fazer uma faculdade. Só que não tem, porque o governo não oferece nenhum projeto pra gente que a gente consiga sair dessa vida. Creio que se eu tivesse um curso, um trabalho, eu tenho certeza que ninguém optaria por isso. Porque não é vida. Isso é nojento a gente ter que olhar pro... ficar com uma pessoa, fazer sexo com uma pessoa que a gente nem conhece. É horrível. Essa Copa não é pra todos. Isso é uma piada, isso é uma verdadeira piada. Quando fossem dirigidos os... o dinheiro pra educação, pra saúde, aí sim eu diria com todo orgulho que eu sou brasileira, que eu sou cearense, que eu sou fortalezense, e eu diria que essa Copa é pra todos. Só que não é. Só que não é. Isso é uma... Olá...